Baby, eu não conduzo a noite Estou quem conduz os dois Danças à porta do carro Perguntas ficam tão longe Assim que eu vi Que eu não tenho olhos Para mais ninguém Baby, eu não conduzo a noite Estou quem conduz os dois Danças à porta do carro Perguntas ficam tão longe Assim que eu vi Que eu não tenho olhos Para mais ninguém Amor, dá-me um toque e vê se toca Se não toca, sei que não sabes Baby, estás aí em cima Diz-me como é que aí o som está Eu sei que há disto sem nós Baby, eu não faço patela Eu prometo de ser mais com Vencer e vê-la, acende-la Para já Baby, eu estou a evitar Para nós e por ti eu ficar Não se engano Não se engano, dá-me catch Em birdies Eu nem tento evitá-los Eu vejo-me ser cúmplice Encontrar-me a entrar Olá, baby, eu cumpris Então vê o pôr do sol Deixa-me chegar para trás É lindo e eu não estás Só mesmo quando não estás Olá, ver-te sorrir Dá-me cor, dá-me vida Compor-me aldeias Para te pôr nas linhas A nossa história Então, baby, vê o pôr do sol Que deixamos ficar Tu engraças que a minha vitória Nós é clássico sem ser levitão Se é para pôr nessa cara um sorriso Contigo está no altar a sorrir Nós os dois, baby, eu sei que eu preciso O ficar bem nem sempre eu habito, sabe? Baby, eu não conduzo a noite És tu quem conduzo os dois, danças à porta do carro Perguntas ficam tão longe Assim que eu vi Que eu não tenho olhos para mais ninguém Baby, eu não conduzo a noite És tu quem conduzo os dois, danças à porta do carro Perguntas ficam tão longe Assim que eu vi Que eu não tenho olhos para mais ninguém 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 A CIDADE NO BRASIL